Será que vai precisar o freio de mão sendo puxado? Sim! Nossa! Então é isso aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aí pessoal. Agora a gente tá aí de volta. Agora com a Bissu Minami. Com a Bissu Lublu. Shirui. E o Atlas aqui com a gente. Então sejam muito bem-vindos aí. Toma mais uma gameplay muito top fazendo drift galera. Dá só uma olhada. Vamos fazer um tour aqui né? Rapidão né? Mostra pra galera. Faz um tour andando? Um tour andando, vai. Walking tour, velho. Maratona, maratona. Maratona Fortnite. Ó, pra quem não sabe isso aqui é a rampa galera. Que a gente vai vir rampar com o carro aqui. Entra de ladão já aqui. E abraço. Essa rampinha ela imita aí o jump drift que tem na pista da vida real mesmo. Isso. Ó galera, esse aqui é o pit stop. Pit stop aqui. Ó, todos os carros estão aqui. Concessionária né? Pra vender carro. A gente ficou tão viciado. A gente pegou o carro e botou atrás também. Tem mais carro pra pegar mas a gente quer gravar né? É. Então vamos lá. Ó. Mas a gente fez a casinha ali também. Aqui fez a lenda. A gente não né? Eu fiquei pegando o material mesmo. Que é a coisa que eu sei fazer. É importante. Importante demais né? Aí ó. Tá aí ó. Que construção bacana. E vai dar drift muito bom galera. Vai ficar muito top. Vocês vão ver só velho. Cara, muito legal. Ó. É isso aí. Ó. Tem um salto ali ó. Em cima do morrinho. É. Que tu sobe a montanhazinha. Tá ligado? Ó. Vai subir bonitinho aqui. De ladão aqui. Escorregar e subir mais uma. Olha mano. Caralho. Vai ficar muito louco velho. É. E essa aqui se você pegar a curva certinho. Dá pra fazer tudo direto. Aí ó. Aí galera. Ó. Aí dá pra descer. Aí galera. Nossa mano. Engenharia ali ó. E pichação mano. Claro que tem que ter pichação. Claro pô. E deixar real tá ligado. E deixar real. Exatamente. Tá aí. Tá aí a casinha. Então bora lá pegar um carrinho aí galera. Vamo lá. Vamo lá. Vamo pegando aí. Vamo pegando aí. Vamo pegar daqui de trás já. Não. Pega na frente pô. O Bluto quer pegar os carros de trás mano. Pelo amor velho. Não. Não. Aqui. Cadê o Shiroin? Eu tô indo. Só atirando a pichação. O Shiroin tá na maratona mano. Aí galera. Vai ficar muito top velho. Bora. Posto do Frey. Aí ele cancela o boost. Ah é? Ah. Gostei. Mas aqui é bom pegar o boost. Aqui é bom pegar o boost. Nossa. Nossa mano. Que lindo velho. Cistão. Não. Agora vem a parte boa. Agora vem a parte boa. Agora vem a parte boa. Bara aqui. Bara aqui. Bara aqui. pode 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 falar galera ali que top galera ali que top mano oi ai errei porra errei oi tá todo mundo batendo aí atrás do problema bate quebrei uma parede cedo assim coisa para consertar eu tô com outra coisa aqui mas só que não é de jogo no caso e aí eu vou tentar de novo aqui uma dica boa nessa pista é só fazer ela toda segurando freio de mão que é o carro na celebra torna não anulou não apertei o freio não anulou não tem que segurar o freio só segurando mas acho que sem eu segurar o freio em acelerar não não nossa senhora oi mano ai caraca ai caraca moço eu vou cair fora da pista agora é agora é hora do tui moleque meu deus over take ah não galera para chegar perto de vocês aí pô como é que foi o aparelho que foi o aparelho nossa e rapaziada suave acidente na BR acidente ali eita ai ai vou aguardar aqui vou fazer o Twin com o Twin vou fazer o Jump Drift Twin com você vai 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 boa 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 calma aí calma aí ai pode 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 tu tem tijolo aí eu tirei fiasco eu errei calma aí o que? tem tijolo? eu não não tem que pegar lá para arrumar a pista tem que ficar aí tem que ficar aí tem que ficar aí nossa vai cargado nossa over take nossa brutal vei é louco é louco ó vou fazer essa clube inteira sem parar ó vou fazer esse over take aqui sem parar eu fiz até uma all tapzinha ali ó até nossa senhora não espremeu na parede é meu jesus amado nossa mano eu tirei muito de lado aqui velho que isso cheiro mano cheiro não cheiro ele tá cheiro ele tá cheiro ele tá abusado mano é eu tô abusado ó o tap é tô pegando vários o tap aqui rapaziada ai não bora mano Nicolas vou vular vou vular rapaziada que massa velho overtake mano opa eu vou precisar de um carro novo aqui rapaziada vou fazer o reparo aqui velho não destrói o carro logo destrói o carro logo eu fiz um reparo aqui tem que eu reparar o carro? não não ah tudo bom eu explodi ele aqui o meu nossa é que se baixa de frente ele quebra se for de lado é se for de lado eu não quebra ele só toma dano é tô sem é eu tô passando reparando aqui rapaziada mob construtor aqui é agora hein olha essa senhora mano essa cena é muito boa vou esperar vocês aqui vou esperar vocês aqui eu quero fazer tui como tui mano ai meu deus o carro nossa não ai caraca é agora hein é o trem 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 absoluto vou colar comenta a porra ai nossa não consegui frear mano cara que boost é muito forte não foi mal cheio fica abaixo fica abaixo da minha parte aqui relaxa nossa é agora é agora é agora rapaziada vai trocar de cara iiii eu já me acostumei a fazer essa porra de um thrift já que merda hein olha o tap ai ai deus nossa eu to abusado demais meu deus do céu quebrou o clip point eu quebrei o clip point tá sem clip point ele agora nem em cima será pra escutar o freio de mão sendo puxado nossa nossa não tem nem carreira de motorista lá ah mano não 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 bati mano eu vou perder vocês de novo mano porra calma ai butui calma ai pega uma carona aqui rapidão 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 pega uma carona aqui um carrinho aqui só velho carona é vem aqui vem aqui de carona rapidão pera ai pera ai deixa eu tirar o carrinho tava aqui bota no pentinho vou fazer a curva inteira sem parar pera ai absoluto boa 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 não vem atrás não vem atrás não eu vou no twin vei beleza ai eu vou ai eu vou que daora velho ó ó ó ó meu deus cancelou o boost é cancelou o boost foi bom foi bom ai ó foi bom agora a gente vem só rola 100% no twin é ou será que não dá porra tentar aquele negócio que tá vendo poxa tem que inclinar o carro inclinar o carro? não sei pode ser pode ser ó o tap todo mundo inclinar o carro vai ver se o carro fica mais leve pode ser que dê certo nossa ai eu soltei o boost quer tentar esse? como é que é? inclinar o carro todo mundo inclinar o carro como assim? quanto alguém faz o drift só pra inclinar ah tá pode ser hein deixa eu parar aqui no pit então vamo lá vamo lá deixar o carro aqui na pontinha do pit nossa to batendo tudo vamo vovam com o carro vamo pegar um do butui que ta na pista aqui um do butui que ta na pista pode ser pode ser dois menos e cinquenta vamo dá dá só vamo alguém faz hein eu vou atrás eu vou atrás também vamo aí vamo lá botei vamo lá botei dirige ai opa é nois sua vez de brilho com o pessoal dançando atrás vai vim 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 v Vou construir a pista aqui. Eu e o Nicholas, perfeita sincronia aqui. Caraca, mano. É muito difícil pilotar, vocês não dão noção, velho. Olha como o carro ficou rápido, velho. Olha como o carro tá rápido, velho. Peguei no bumbum isso, velho. Tô indo. Peguei no bumbum. Entrei! Entrei! Nossa, cimó! Nossa! Tô roubado. É o que fazer com isso, sincronia. Vai, o bumbum. Solta! Eita, caralho! Corta. Cortou, cortou, cortou. Será que a ganchada é melhor? Não sei. Cara, eu só sei que a superiça é bem interessante. O carro fica muito rápido, velho. O carro fica ruim de fazer curva. Mas na hora que você faz o drift mesmo, em si, fica bom usar. Nossa senhora! E a precisão. E a precisão. Dá pra jogar a rodinha pro lado. Olha o back-entry, olha o back-entry. Nossa! Vocês escaparam o carro, mano. Como vocês fizeram isso, velho? É, pulando o carro, dá uma quicadinha. Nossa, eu evitei esse bullshit. Puxa! A gente tá quebrando só, hein? É o drag, é o drag, velho. Carro de drag, velho. Carro de drag, velho. Vou fazer uma back-entry, hein? Volta, capota, capota, capota! Vou fazer uma back-entry, mano. Nossa senhora! Aqui abriu. Tô arrumando. Nossa, cuida dessa back-entry. Nossa, o carro tá fraco. Acho que tá muito ferrado, velho. Não, mas... Com a ferrada deletar não muda, não. Olha o back-entry. Pode. Nossa senhora! Olha o outro que saiu voando. Pô, até aqui. Pô, sai capricho. Capricho, capricho. Vou pegar o carrinho de novo, hein? Pega. Último. Esse aqui já vai explodir na parede. Vamo, vamo, vamo. Próxima batida que o Butui dá. Vai, destabiliza, destabiliza. Nossa senhora! Ele tá perfez, Butui. Ficou o carro ali em cima, velho. O carro tá demorando pra responder, velho. Noсп.. Novo. Novo. Nossa, novo! Que caramba! Dá muito pra capotar, velho! Alala! Nossa, novo! Novo! Já é esse carro aqui? É, eu sei que tá vindo, rapaziada. É. Agora é a volta final, rapaziada. Não tem mais carro no depo, tem que pegar atrás Tem aqui Porra essas carros tudo bagunçado Só pega, só pega e vai Calma aí rapaziada, espera mais Bora, bora, bora Vestir na chuva agora Pegar você no trigo, pegar você no trigo Acabou GG rapaziada Caraca, então isso aí galera Ficou muito top, ficou muito divertido Espero que você tenha gostado bastante, deixa o seu like Compartilha aí, vamos fazer esse vídeo estourar Pra caramba galera, que isso aqui é muito top Galera mandou muito bem nessa pista Isso aí rapaziada